A CIDADE NO BRASIL 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 P общеiro A CIDADE NO BRASIL Cuidado com o americano, ele só tem o americano agora Corre pôr, corre pôr Corre pôr ele Não falha, deixa eu ver seus braços Cuidado com os braços Passar a mão por baixo Já não sai de camarão ele Põe o ovo, pés Não deixa tirar Bota, bota, bota a perna Pelo esquerdo lá no rosto dele Vai isso, bora Bora isso, bora Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Fora você, bora Fora aí, no combate, no combate Ataca de novo Ele vai entregar a mesma queda, bora Ele fica pra Sarão, o brasileiro maior do seu, bora Pega na perna aí, ó Eita a coelha Aqui é o levo Isso é pra Sarão, não sai de mim Attaca de novo Você é trás de novo Desviro, sai da cara de novo Ah nua Só é sur Cano,igno, cano, 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 Eu quero ele Não deixa abraçar ele, ele é mais alto que você Ele é mais velho que você, apesar de você Aê, gravou, tão bem, tão bem Não abraça ele, não abraça ele Não abraça ele, não abraça ele Abraça ele Abraça ele, ele não tira pra cá Eu quero ele, quero ele Direto pro meu lado, ó Cuidado aí Tira ele Tira ele Tira ele Tira ele Boa garoto Repõe, repõe Ablito, ablito Ablito Bicho não, direito 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 invertido Aê Retireito invertido Retireito invertido Vou sentar a repor Vou sentar pra repor Vem lá Vou empurrar Vem lá Entra com ela Pela na cara A minha, a minha Vem lá, não tá perto Depois é quase Depois Depois, depois 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 As partes e meia aé Mão esquivar a sua vez Mão esquivar a sua vez Segura Vão está pegando Vão está pegando Vão está pegando Vão está pegando Parabéns! A CIDADE NO BRASIL